Olá, Márcia Silva, eu mesma. Hoje é dia 12 do 5 de 2018. Eu tô aqui na comunidade São Francisco de Assis. Eles estão fazendo um baile pro Dia das Mães. A Associação Comunitária da Comunidade tá patrocinando essa homenagem. E eles deram um presente na filmagem lá. É hora que eu fui pra pegar o presente. Olha pra vocês ver o presentinho, gente. É maravilhoso, olha. Nossa, vai caixinha. Olha, gente. Que gracinha. Eles homenagearam as mães que vieram no baile aqui da comunidade São Francisco de Assis. Com esse porta-joias, né? Lindo, maravilhoso. Então, assim, é uma coisa pra gente guardar, né? Então, eu ganhei o meu e a gente também tá aqui aproveitando, né? Porque a gente é brasileira, a gente não desiste nunca. E a gente tá aqui aproveitando a oportunidade. Estamos vendendo caldo. Tem caldo de feijão. E tem caldo... Caldo de mandioca. Então, aí, a gente aproveita a oportunidade, né, gente? A gente trabalha mesmo. A gente vende. Olha lá que legal, minha plaquinha. É isso, Márcia Silva. Eu mesmo. Mais uma de nossas aventuras, né? A gente tá aqui na comunidade São Francisco de Assis. E hoje a gente virou camelô. Não é, não. Hoje nós estamos caminhando com as crianças. Dá tchau, crianças. Ó, crianças. Dá tchau. Sinto aparecer o vídeo. Dá tchau, Lele. Mas é tímido, né, gente? Eles têm vergonha, né? Mas fica assim. Feliz Dia das Mães pra todas as mães. E que Dia das Mães não é só um dia. E todos os dias. Porque nós trabalha pra caralho. Nós luta, né? Não é fácil, entendeu? Então fica assim. Ah, eu vou mostrar pra vocês o salão, tá? Ó, gente. Agora eu vou trabalhar, né, gente? Que eu vou vender, né? Que que você deseja? Vou dar um, hein? Vou dar dois. É dois. Deixa eu ver a cara. Pode, pode. Fica à vontade. Então tá, gente. Eu vou desligar que eu vou trabalhar, tá? Tchau pra vocês. Márcia Silva. Eu mesma.